Na série de candidatos ao governo do Paraná, hoje nós conversamos com Osmar Dias, que foi senador por duas vezes, secretário da agricultura por duas vezes, também esteve recentemente na vice-presidência do Banco do Brasil, na área de agronegócios e de microempresas. E também começou como professor, como engenheiro agrônomo, no norte do Paraná, no que é hoje a Universidade do Norte Pioneiro. E vamos saber dele o que é que ele vai colocar como proposta nessa campanha que está aí começando pelo governo do Paraná. Posicionamento em primeiro lugar, qual vai ser? Porque são dois candidatos que estiveram até recentemente dentro do governo. Uma candidata permanece no governo, agora como vice que assumiu. Isso significa que vai ser uma candidatura de oposição? Bom dia, Vili. Bom dia a todos. Vili, eu quero fazer isso, mudar, mudar tudo. Creio que o Paraná não pode continuar nesse caminho. Nós estamos vendo um quadro bastante preocupante em relação a problemas que se agravaram nos últimos anos. A questão da segurança pública é um deles. A questão das estatais que foram muito fragilizadas e eu não aceito que isso continue acontecendo. E uma questão fundamental que não foi resolvida é a questão do desemprego, que continuou crescendo, embora a propaganda diga o contrário. Nós precisamos atacar esses problemas porque eles foram deixados de lado, negligenciados. E pior que isso, nós estamos vendo o Paraná numa situação financeira muito ruim, que vai preocupar não só o governador, mas até os próprios empresários que precisam de incentivos do Estado para continuar investindo no Paraná. E uma carga tributária imensa. Tudo isso precisa mudar e é para isso que eu sou candidato. A situação real do Paraná, que a avaliação existe de sua parte, com relação ao próximo governador, o que ele vai receber? Ele vai receber um Estado sem 3 bilhões e 400 de ICMS que foram antecipados. Isso faz muita falta para um Estado que tem 39 bilhões de receitas líquidas correntes. Ele vai receber um Estado que tem um Paraná Previdência com 6 bilhões a menos no caixa. Tem 6 bilhões, em torno de 6 bilhões e meio, e era para ter 12 bilhões e meio. Vai receber um Estado com 33% dos depósitos judiciais que já foram gastos. Vai receber um Estado que tem os royalties de Itaipu já recebidos até 2021. E vai receber um Estado onde não se deu o reajuste dos servidores, que acumulado já chega próximo de 12%. Tudo isso é uma conta que ficou, no meu entendimento, da ineficiência de governar o Estado. Prometeram um choque de gestão. Agora precisa dar um choque de realidade. E é isso que nós pretendemos fazer. Há uma crença na política que quem sai vindo do governo já sai com 30% de vantagem. Por tudo que é conhecido, a estrutura, a utilização de máquina e outras tradições brasileiras. O que representa isso para uma candidatura que se coloca como oposição? É mais difícil? Há uma dificuldade maior de obtenção de apoio? Quando você olha o cenário de candidato, você vê que quem tem a máquina na mão, ou seja, o orçamento do Estado para levar benefícios, para agradar prefeitos, agradar eventuais cabos eleitorais, leva uma vantagem imensa. Porque está, evidentemente, com os recursos do orçamento, trazendo prefeitos para assinar convênios. E, claro, que isso tudo se reverte num apoio. Eu não estou dizendo, estou condenando isso. O que eu estou condenando é outra coisa. É o uso do fundo partidário, o fundo eleitoral, para comprar apoio de partidos e de candidatos. Eu não faço isso. Se for para fazer isso, eu prefiro ficar em casa. Partidos que queiram me apoiar e candidatos a deputados que queiram me apoiar, tem que saber que não haverá, primeiro, distribuição de pedacinho do Estado para cada deputado. Não haverá loteamento do Estado. Para se indicar uma pessoa, tem que ter qualificação técnica e qualificação moral. Se não, nem indique. Segundo, é que eu não vou fazer aliança com base nessa troca de recursos que, no meu entendimento, são públicos. O fundo eleitoral e o fundo partidário. Então, não deveriam estar sendo usados como moeda de troca para apoios agora. Aí até falam que eu sou ruim de fazer aliança. Se eu tivesse a mesma prática atrasada de se usar esses recursos, talvez eu não fosse tão ruim assim. O MDB, que se imaginava que estaria também, por ter sido um crítico do governo agora no papel de oposição, está acenando com uma conversa com os partidos de situação. Significa que está difícil, então, fechar uma coalizão de oposição? O Willian, eu tenho um projeto de Estado que é a oposição a tudo que vem sendo feito. A tudo não. Uma boa parte do que vem sendo feito tem que mudar. Eu já disse aqui algumas coisas. deslotear o Estado, nomear pessoas sem qualificação, depenar as empresas estatais. Eu quero fortalecer para que elas exerçam o papel que devem exercer. Por exemplo, a Sanepar não pode continuar dando aumentos de tarifa, chegando aí a 144% de aumento em cima de uma inflação de 58%, penalizando as famílias mais carentes. Eu quero o contrário. Eu quero que a Sanepar faça política pública. Leve água e esgoto com uma tarifa mais barata. E isso nós vamos fazer. A Coppel, da mesma forma, acaba de dar um aumento de quase 16%. Não pode uma estatal agir como se fosse uma empresa privada. Ela tem uma obrigação pública e tem que cumprir essa obrigação pública. Então, eu estou pregando isso. Se o MDB quer continuar como está, eu não posso fazer nada. Eu não quero continuar como está. Eu quero, como eu disse, mudar o que está aí. Nós vamos mudar. Eu quero fazer um governo onde as empresas estatais têm o seu papel e nelas estejam exercendo os cargos pessoas que entendam do que estão fazendo e não pessoas colocadas lá para atender os seus padrinhos políticos. Será que o MDB quer continuar com isso? A estrutura existente pelos partidos que têm ligação com a situação é bastante vantajosa e desvantajosa para quem está na oposição. Qual a sua leitura com relação a essas viagens pelo interior, da disposição do produtor, do comerciante, do eleitor do interior do Estado, que é vital nessa balança? Olha, eu sinto uma receptividade imensa a essa proposta de mudança. Você, às vezes, vê pesquisas que não refletem aquilo que a gente sente andando pelo Estado. Porque pesquisas, cada instituto tem uma também, né? E tem instituto até que tem funcionário da Assembleia que monta instituto e sai fazendo pesquisa por aí. Isso também precisa ser visto. Não pode ficar assim. E eu acredito muito, na verdade, no sentimento que eu tenho indo para o interior do Estado, aqui na capital, na metropolitana, do desejo de mudança que as pessoas estão me apresentando. Por exemplo, eu fui em Quitandinha outro dia e lá alguém me apresentou uma situação que tinha na Ceasa. Dias depois, ocorreu aquele desastre de uma cachoeira caindo dentro da Ceasa, ali prejudicando os produtores, quem acorda 3, 4 horas da manhã perdendo produtos. Será que não tem capacidade o Estado para olhar para essa Ceasa que está caindo aos pedaços, que precisa de reforma, para dar um pouco mais de dignidade e conforto para quem trabalha e alimenta toda a população de Curitiba e região metropolitana? Eu vou constituir um grupo de engenheiros sérios, competentes, para observar as obras do governo, para fiscalizar e para fazer com que funcione o Estado nas suas estruturas físicas. Não é possível continuar assim. Então, veja, é uma desvantagem você sair por aí sem o aparato do Estado. Eu vou praticamente sozinho, de carro, enquanto quem está no governo vai de avião, vai de helicóptero e quem não está, mas tem como ir de avião e de helicóptero também. Eu não estou condenando, estou dizendo da diferença. Eu, como não tenho, vou de carro e estou indo com muita dedicação mesmo, porque eu acho que chegou a hora de a gente mudar o que está aí. O que é que nós poderíamos aprender com o que nós passamos recentemente e que mostrou a nossa deficiência logística, os nossos problemas acumulados, que foi a greve dos caminhoneiros. Todo mundo pagou, pagou caro, inclusive a Ciasa, citada agora, teve um problema seríssimo ali, os produtores, as cooperativas e nós percebemos como é frágil o nosso sistema de logística, de distribuição de alimentos e também de remuneração para essas categorias todas, principalmente os caminhoneiros. Vili, falhou pelo seguinte, aliás, se eu tivesse que elogiar uma coisa que funcionou no atual governo é o porto de Paranaguá, que teve um avanço tecnológico, redução de custos, operou com um custo mais baixo para quem importa e para quem exporta. Então, ali dá para modernizar, dá para avançar. Eu acho que aquilo é um exemplo de que dá para fazer desde que você tenha pessoas especializadas. Agora, mostrou uma deficiência imensa esse movimento do nosso sistema modal de transportes. É muito precário, muito atrasado. A rodovia, até vejo o seu programa sempre, no Jornal da Sete, que você apresenta cada semana uma história. E a história dessa rodovia do café. Há quantos anos ela foi construída? Depois teve no governo Canê mais asfaltos construídos, depois no governo do Alvo. Depois acabou, nós não tivemos mais estradas. E as estradas hoje que nós temos são de um tempo em que a população era um terço da que é hoje. Não comporta mais esse movimento. É uma tragédia você andar nessas estradas do Paraná. O pedágio foi feito de uma forma equivocada. Faltou transparência e faltou, sobretudo, cumprimento do contrato na duplicação dessas estradas. E a ferrovia, da forma que foi feita, ela levou investimentos de empresários para dentro da ferrovia que usam caminhão. Veja que, paradoxo, as pessoas investiram lá na ferrovia e estão usando caminhão para transportar porque a ferrovia não comporta. Você leva oito dias, sete dias para sair da região norte e chegar no Porto de Paranaguá, ou da região oeste e chegar no Porto de Paranaguá. Isso é inviável economicamente. Nós temos que tratar desse assunto com a seriedade que ele merece. Tem investidores estrangeiros? Tem. Nós vamos buscar, porque essa ferrovia é, sem dúvida nenhuma, a solução para o grande problema de transporte que o Estado tem, que aumenta demais o custo. Aqui, uma tonelada de grãos para chegar no Porto custa 85 dólares. Na Argentina, 25. Nos Estados Unidos, 18. Nós não podemos competir dessa forma. Para isso, temos que investir. Se não temos o dinheiro para investir, tem que buscar parceiros. E o governo do Estado pode buscar esses parceiros. Historicamente, também no Paraná, você acompanha a Assembleia, os governantes, você vê sempre a conversa em cima dos problemas pontuais que deveriam ser resolvidos, mas não uma visão estratégica, uma visão macro. O que o Paraná deveria fazer para aproveitar o seu potencial, essa proximidade com o polo industrial paulista, as condições estratégicas que nós temos para realmente o Paraná ter um salto de qualidade de vida, de prosperidade. Esse pensamento é possível desenvolver e levar adiante? Não só possível, mas muito necessário. Nós temos hoje 500 mil trabalhadores desempregados e a grande parte deles na faixa de jovens, entre 16 e 24 anos, primeiro emprego. Então, se nós não incentivarmos o empreendedorismo com uma infraestrutura que atrai investimentos, com uma política tributária que não afaste investimentos, como nós estamos vendo hoje, cobrar 29% de ICMS para instalar uma empresa para a produção de energia solar, eu acho que isso é demais. Isso é falta de visão de futuro, porque a energia solar vai permitir a instalação de investimentos, de novos empreendimentos, para compensar essa receita que você pode reduzir na energia solar, energias alternativas. E nós temos que pensar o Paraná para daqui a 30 anos. Eu visitei o Separa esses dias, eles têm um planejamento de longo prazo, as cooperativas, por exemplo, para o ano 2021, eles querem faturar 100 bilhões. É só pegar esse projeto de desenvolvimento das cooperativas e ver que ali tem a agroindústria como carro-chefe, mas o carro-chefe da indústria do Paraná tem que ser a agroindústria, porque essa é a nossa vocação e nós temos que pensar para o ano 2021, para o ano 2030, 2040. Por isso que eu não estou chamando o plano de governo que estão fazendo para mim de plano de governo, mas projeto de Estado, que é uma diferença grande, é exatamente o que está falando, planejar para médio e longo prazo, entregar um Estado muito melhor do que vai receber o próximo governador. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com Osmar Dias, que está na disputa pelo governo do Paraná. Já continuamos depois do intervalo. Nós estamos conversando aqui com o ex-senador Osmar Dias, que disputa agora o governo do Paraná e neste espaço aos candidatos, hoje é a vez dele trazer aqui o seu posicionamento, a sua visão com relação ao futuro do Paraná. A retomada, já falamos outras vezes, mas isso é um assunto fundamental, porque é a questão da industrialização. Vamos lembrar, nós vimos um caminho bom, depois tivemos um período que tudo aquilo parou, houve uma retomada razoável, mas não aquela que era esperada. Nós podemos, novamente, ter essa competitividade na tração de indústrias? Sim. Primeiro, nós temos que garantir um ambiente de negócios adequado dentro do Estado. Brigar com empresas que querem entrar no Estado é simplesmente afastá-las daqui. Você praticar uma política tributária como nós estamos praticando é mandá-las para o Mato Grosso do Sul, até para o Paraguai e para Santa Catarina. Nós não podemos continuar também sem esse investimento pesado em infraestrutura, porque sem ele as empresas vão para outro canto. E a questão da energia e da água, tarifas altíssimas não atraem investidores. Hoje, um dos limitadores dos investimentos, principalmente de empresas de pequeno e médio porte, as micro e pequenas e médias empresas, está exatamente no custo da energia. Nós precisamos reduzir isso, que nossa energia tem 57% de imposto. Será que é preciso tudo isso? E esse ambiente de negócio favorável é o cumprimento da palavra e de contratos. Quando tem um governo que fraqueja no cumprimento dos contratos ou da palavra, você não vai ter gente confiando nesse Estado para investir. Uma outra coisa, eu sou o autor da lei que deu ao Paraná e ao Brasil a oportunidade de plantar transgênico. Nós não podemos impedir o avanço da tecnologia, lutar contra a tecnologia. E o grande investimento que o Paraná pode fazer é levar mais tecnologia para as regiões do interior, de forma que a gente tenha, na Coppel Telecom, que tem uma grande rede de fibra ótica, o grande instrumento para levar o sinal de internet, levar essa questão da profissionalização para dentro de casa de cada agricultor, de cada morador do interior. Nós podemos fazer isso através das universidades estaduais e da internet, com cursos de formação profissional. Se nós não tivermos uma mão de obra qualificada e formada, nós vamos ter problemas também para atrair empresas. Hoje eu dei uma entrevista numa rádio de Andirá e a pessoa me disse, olha, não dá para treinar os trabalhadores? Nós estamos vendo empresas se instalando na região e trazendo trabalhadores treinados de São Paulo. Pararam de fazer isso. O ProJovem parou. Nós precisamos treinar, capacitar os jovens trabalhadores para que eles possam, com diploma profissional na mão, ter acesso ao emprego e motivar também a vinda de empresas para cá, com tecnologia sim, mas também com mão de obra. Dentro da ideia que se discute hoje de enxugamento de máquina de governo, uma tendência forte no país hoje é a privatização. Como é que ficaria essa área no Paraná? Bom, nem pensar em mexer com o Sanepar mais, porque já venderam ações demais. Hoje o capital do Estado na Sanepar é de 20%, um pouquinho mais que isso. Na Copel, 59%. É claro que tem direito a voto em função das ações ordinárias, mas não podemos mais enfraquecer a capacidade de investimento da Sanepar e da Copel. Quando você tem um aumento da tarifa de água, do jeito que aumentou no Paraná, é porque tem muito sócio privado querendo lucro. Não era necessário dar quase um bilhão de lucro a Sanepar no ano que passou como deu. Esse lucro tinha que ser dividido não entre os sócios privados, mas entre os usuários do Paraná com uma tarifa menor. Segundo a Copel, por que fazer investimentos pesados fora do Estado e não fazer no Estado, quando nós já temos picos de queda de energia que levam muitas vezes uma granja de aves, uma granja de suínos, uma atividade leiteira a perder praticamente a produção do mês? Temos que investir em energia. Temos Itaipu, temos hidrelétricas, temos imenso potencial, só que a Copel ao invés de investir aqui está investindo em Mato Grosso, Bahia. Para que isso? Vamos investir no Paraná para dar a energia que o Paraná precisa para se agroindustrializar, para colocar indústrias de outros segmentos produtivos também. Então, eu creio que dá para fazer assim uma política com as estatais muito arrojada. Privatizar significa enfraquecer o próprio Estado e as políticas públicas. Comigo não terá isso. Nós vivemos um momento muito diferente com relação às redes sociais, a forma como as pessoas se expressam, muita confusão, muita desinformação e também muita revolta. Você sente isso naquilo que vê no dia a dia. Como é que é essa conversa nesse novo momento com o eleitorado? Como é que você está sentindo a resposta do eleitorado a essa situação e somada à descrença pelo que tem sido mostrado da realidade brasileira através das investigações recentes? Até nós temos o exemplo recente da eleição em Tocantins, onde 51% ou não votaram, votaram em branco. Ou seja, os candidatos somados, os dois que foram para o segundo turno, tiveram 49% dos votos. Então, nem a metade dos eleitores quis votar em alguém. Está muito errado. Se nós não votarmos escolhendo pessoas sérias, que têm história, que têm experiência e que têm monstro incapacidade para gerenciar essa crise, para recuperar a credibilidade nas instituições e a credibilidade e o respeito nos políticos, eu acredito que não adianta você achar que você não votando, você vai fazer alguma coisa. A gente só muda o futuro com ação, com omissão, você fica como está. E ficar como está está muito ruim. Então, se falta credibilidade na classe política, procurem na classe política pessoas sérias. Pessoas que não estão na política para fazer negócios, para beneficiar os mesmos grupos que cercam o poder há tantos anos e que ficam se financiando do poder, se financiando dos recursos públicos para ficarem cada vez mais poderosos. Acreditem, apostem em pessoas que estão dispostas a sacrifícios pessoais e projetos pessoais para se colocar na política num momento de dificuldade, para ajudar, para contribuir. Porque senão não vale a pena. Com a sua conclusão, depois de uma vivência tão longa em Brasília, como o senador representando aqui o Paraná, o Paraná é visto como aquele Estado que não consegue resultados, não consegue se afirmar, um Estado que não consegue trazer para cá o mesmo que ele manda para o conjunto do país. É verdade. Nós damos uma contribuição muito grande ao país e o que nós recebemos é praticamente o constitucional. Você quer ver um exemplo? Eu estava no Senado e briguei muito pela questão da distribuição, aliás, do ICMS da energia. O Paraná pagou um preço muito caro ambientalmente e economicamente para se construir a hidrelétrica de Itaipu, por exemplo. Para quem vai o ICMS da energia produzida em Itaipu? Vai para quem distribui e não para quem produz. O Paraná produz, o Estado de São Paulo é o maior beneficiário, Rio de Janeiro, outro maior beneficiário e eles ficam com o ICMS. Porque isso foi feito pelo senador Serra, que era senador e com o poder de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem bancadas maiores, conseguiu vencer o debate e levou essa fatia de receita para lá. Eu, quando era senador, acabei com a multa do Banro de Estado, que levava 60 milhões de reais todos os meses. Era pago essa multa. Nós acabamos com essa multa. E isso significa um ganho para o Estado. Mas nós precisamos muito mais que isso. E para isso tem que unir os deputados federais, os senadores, em torno de um projeto de Estado, que represente a vontade dos paranaenses e não represente a vontade de um governador apenas. Por isso que eu digo, não vale a pena você fazer aliança com partidos que não estão buscando um projeto de Estado, mas estão buscando um projeto pessoal de se eleger, de eleger deputado, de eleger senador. Eu não quero isso. Eu quero é, se ganhar a eleição, ter toda a classe política defendendo o Estado do Paraná. Será que é um sonho? Será que a população não pode cobrar que os seus representantes passem a defender o Estado? Senão nós vamos continuar sendo sempre o último Estado a receber recursos. Quer ver um outro exemplo? Sou eu o autor de se criar um Tribunal Regional Federal aqui em Curitiba. Mas já faz, fazem oito anos que eu saí, faz oito anos que eu saí do Senado. Esse Tribunal Regional Federal continua sendo o discurso. O projeto é meu, mas ninguém defendeu esse projeto da forma que eu defendi. E ele continua sendo apenas uma vontade. Por que que não lutam de forma igual, de forma como os outros Estados fazem, para conquistar o direito do Paraná? A agricultura, que foi o seu foco, principalmente no início da carreira, de bastante vivência, e que sofre hoje, justamente por essas questões todas de tributação, dificuldade de transporte, um acúmulo de problemas. Tem como dar uma expectativa para o nosso produtor rural? Olha, nós temos oito plantas frigoríficas fechadas no Paraná, em função da falta de uma ação mais acentuada da Secretaria da Agricultura, em conjunto com o Ministério da Agricultura, para liberar esse problema que houve sanitário. Fala-se muito em programas do governo, não conheço nenhum programa da Secretaria da Agricultura que esteja sendo executado no Paraná. Muita conversa e pouca ação. Eu quero voltar com o tempo que a gente fazia a estrada rural readequada para permitir o escoamento do leite, que é diário, o escoamento do suíno, que é mensal, o escoamento do frango, que é mensal. Não dá para continuar com as estradas esburacadas no meio rural como nós temos. Eu quero colocar em prática um programa de conservação de solos de novo, porque eu vejo que a plataforma da plantadeira aumentou, da coletadeira também, e as pessoas estão desmanchando o Murundum para poder plantar com essas grandes máquinas. Vamos fazer um Murundum maior, com base maior, é só tecnologia que tem que chegar lá. E eu quero colocar internet para o campo poder se profissionalizar e se tecnificar. Eu, quando fui vice-presidente do Banco do Brasil, coloquei em prática um financiamento que chama Inovagro, para levar inovação tecnológica nas granjas, com financiamento de oito anos, com prazo de três de carência para começar a pagar. Então, tudo isso dá para fazer num programa de governo. E, sobretudo, deixar o porto numa situação em que ninguém reclame da ineficiência, que parem de reclamar do preço do pedágio caro, porque o pedágio não pode ser tão caro assim. Ele tem que baixar mesmo, mas na nova licitação que vai ser feita. Então, a agricultura depende muito de uma série de fatores que vão desde a infraestrutura até o crédito, até a assistência técnica. E nós vemos o desmantelamento da Imatec que precisa ser reforçado e não desmantelado. Enfim, precisa de uma política agrícola no Estado. Para finalizar, nós temos uma situação, e isso toda eleição é a mesma coisa, vem aí a cobrança, bem-estar social, saúde, segurança, todas essas questões. Tudo passa pelo caixa. E do que a gente tem visto, não tem sobra de caixa. Nós temos uma super tributação, pouca sobra e, dessa forma, não há como resolver a questão básica, que é aquilo que as pessoas vão cobrar agora. Cortar, né, Vila? Cortar aquilo que está sobrando. Aí você pergunta, mas dá para cortar? Claro que dá para cortar. Tem muito cargo comissionado. É pouco o que representa? É pouco, mas um pouco somado quanto pouco dá muito. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos reduzir os conselhos de estatais que não podem ter tanto conselheiro ganhando tanto. Tem gente que tem cinco conselhos. O que explica isso? Apadrinhados com cinco conselhos ganhando 100 mil reais por mês? Isso é salário de jogador de futebol e bom, né? Não é para qualquer jogador de futebol. Então, eu estou vendo assim que o Estado precisa ser arrumado, consertado. Outra coisa, quando você olha os prédios que estão sendo utilizados pelo poder público, muitos alugados e muitos prédios do poder público inutilizados. Essa equipe de engenheiros tem que arrumar esses prédios e a gente dispensar esses contratos de aluguel que custam muito caro para o governo. Eu quero conhecer os contratos, inclusive, de aluguel de veículos, que também custam caro ao governo. Milhares de veículos alugados. Precisa de tudo isso? Eu já falei o caso da Polícia Civil. Tem 15 mil veículos que são feitos, onde é feita a manutenção dos 15 mil, mas, na verdade, só tem 7 mil funcionando. Por que pagar a manutenção de 15 mil? Então, dá para cortar? Dá para cortar e muito. Não dá é para ter 30 cargos na Sanepar nomeados de ex-prefeitos ou ex-vereadores, ex-apadrinhados políticos, ex-um-seu-quê, que vão lá para ganhar o seu salário sem fazer nada, porque não se explica. Tanto é que eles saíram de lá e não aconteceu nada com a Sanepar, continuou a mesma coisa. Então, dá para cortar e muito, senão não dá para fazer nada. Muito obrigado pela presença com a gente. Obrigado. Para você mandar sua crítica, sugestão, use o nosso site ao jws.com.br e que trata da história do nosso Estado e do Brasil. Obrigado pela audiência.